Por exemplo, aqui é o meu centro, certo? Sim, aqui é o centro. Vê, aqui é o centro. Então, para esta situação, se eu vejo a caixa, eu vou embora. A ideia é assim. Eu vejo a caixa que é mais forte. Agora, se eu vejo a caixa, o poder do que é mais forte. O maior do que é mais forte. Por aqui, para cá. A parte mais forte é a última parte. Então, se a gente sabe dessa ideia, quando eu empurro a minha mão aqui, é muito mais difícil socar. Então, a gente usa essa ideia. O soco saindo, eu vou lá. Não é isso. Não é isso. É isso. Talvez minha mão tenha suficiente, mas o meu trabalho de base tem poder suficiente. Preste atenção. Eu não estou movendo o meu braço. Eu não preciso mover o meu braço. Meu braço. Meu braço. Ele queixo de medas,iamo aqui. Obrigado.